Olá minha gente, seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui na nossa casinha. Se você é novo por aqui, já chega se escrevendo. Tô sentindo falta de um monte de comentário. Amiga, deixa aquele coraçãozinho só pra mim saber que você passou por aqui. É muito, muito importante, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que você tá por aqui. Gente, será por que que eu tô feliz assim? Será por que? Sim, chegou o dia, né? Depois de muita espera, de muita espera, pedi adeus tanto, né? E ele ouviu o meu clamor. E a minha cozinha será montada hoje. Não hoje, né? Mas o início é hoje. O montador disse que demoraria três dias, né? O marceneiro. Três pedaços de dia. Porque aí se tiver algum reparo pra ser feito, ele faz na parte da manhã e traz na parte de tarde e faz. Então, gente, será três dias, né? Eu acredito. Talvez ele termine antes. Mas eu vou tá filmando o máximo que eu posso pra vocês. E eu tô grata demais a Deus. E, gente, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Você tá sem blusa, não pode aparecer. O nosso Deus, ele realiza sonhos. Sim, ele realiza sonhos. Então, eu espero que a cozinha fique linda como eu planejei, como eu pedi, né? Os detalhes da cozinha. Tomara que o acabamento fique perfeito. E eu vou tá mostrando tudo pra vocês. Tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Assiste até o final pra tá me ajudando a receber os próximos pagamentos do YouTube. Que nós temos uma missão de imobiliar essa casa tudinho juntas, né? Então, bora lá, né? Pra cada passo que ele já deve tá chegando. Olha só, gente. Que que tá chegando por aqui. Que que tá chegando. Depois de tanta espera, né? Quase três meses de espera. Chegou! Amiga! Olha só, amiga. Eu tô aqui. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. De tanta alegria. Aí, deixaram aqui, né? Depois do almoço, vem montar. Aí, eu... Tô do jeito. Que só Deus! Esse pedacinho, gente, é muito importante. Ele é a marca, né? De uma nova história. Esse é o antes. Daqui a pouco, vem o depois. Depois. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto